Senhor presidente, demais colegas vereadores, você que nos assiste através da TV Câmara e também você da rede social, cumprimento o pessoal que está aqui do nosso lado, hoje nós visitando. Também gostaria de utilizar esse momento para expressar a minha preocupação com o corte de verba aí de 5% destinado ao SESC e ao SENAC. Acho que deveria trabalhar melhor para que nós possamos trazer mais conhecimento aos nossos colegas sobre essa redução de verba de 5% ao SENAC e ao SENAI. Uma entidade que tanto presta trabalho aí no emprego, no pessoal que vai buscando profissionalismo para se profissionalizar através dessas duas entidades. Também do outro lado, não sou contra o turismo, uma pessoa que trouxe vários temas aqui do turismo, turismo rural, qual fiz grandes expedientes do turismo rural e expressei uma necessidade que tinha de buscar verba com o governo federal e outros governos que vivessem fomentar o turismo rural. Por isso, na hora certa, vou votar sim. Obrigado. Vou declarar o voto, presidente. Obrigado.